Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o exato momento do acidente A batida foi tão forte que a picape capotou Isso aconteceu no cruzamento entre as ruas João Valério e Rio Içá, no bairro Vieira Alves, zona centro-sul de Manaus O acidente aconteceu por volta de 4 horas da manhã Segundo a polícia, o condutor do veículo Gol, identificado como Nando Martins, passou pelo teste de bafômetro e estava alcoolizado O homem foi encaminhado ao primeiro distrito integrado de polícia, onde prestou depoimento Já o condutor da Hilux, Paulo Olegário, foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico Nesse mesmo dia, um outro acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Salvador e Mário Ipiranga, no bairro Adrianópolis Segundo a polícia, não houve vítimas fatais